Agora vai, dois a zero, vitória aí com o time do Duda, eu fiquei sabendo que você jogou melhor, eu não tava aqui, como é que foi meu time? Fala aí. Não, eu joguei uma bola aí que a gente sabe jogar, né? Que a gente já tá, com a experiência que a gente tem, a gente sabe bater na bichinha, sabe detonar, aqui tem o rapaz aqui, o do Duda aqui, o ligeirinho, e tamo aí, tamo tentando a classificação, vamos ver se a gente consegue, né? Tamo com quatro pontos já, vamos ver se a gente consegue a classificação, beleza? Quatro pontos, acho que, mas agora vocês pegam o pedreiro, pegam aí o time da ABB que não é ruim, acho que dá pra classificar ainda? Ah, tenho consciência que dá, vamos fazer de tudo pra gente conseguir a classificação. E o jogo hoje, fácil, difícil, como é que foi? Não, hoje foi fácil, hoje foi fácil, o time do Duda é barata morta. Barata morta? É! Antes do jogo que eu te perguntasse, você não ia falar aí? Não, antes do jogo não, agora nós já ganhamos, dois a zero já, acabou. Acabou. Valeu. Sidão tá bravo aqui, tá muito nervoso e ele tá profundamente magoado. O que aconteceu, Sidão? Não, não tô magoado, eu tô bem inconsciente, não deu pra me jogar, eu não joguei, só que eu fui mais importante fora do jogo, que é jogando bola. Olha, eu sei disso, a coisa que é importante, agora eu tava de brincadeira, mas é sério. No jogo passado você não foi mal, só que fez muita falta. Você acha que fez diferença no jogo passado? Fez, fez, fez a diferença com as faltas que foi feita, né? Aí ocorreu não levar aquele gol no finalzinho, né? Mas ele vai fazer o quê? Primeira vitória, agora o time desencantou, agora vai pra cabeça. Agora, agora é um pra cabeça. Vai pra cabeça? O Jandai, agora o Jandai vai... Ele tá tranquilo agora. Por quê? Um empate. Uma vitória e uma derrota? É. Ó, você acha que dá pra classificar ainda? Para, nós vamos ser campeão, rapaz. O time do Falcão, o time do Falcão é feio. Mas você tem que classificar em quarto pelo menos pra pegar o campeão. Não, o time do Falcão vai sair fora, vai levar de cinco o próximo jogo do time do Falcão. Mas você tem que ganhar o time do Gidenal, o time da BB ainda. Não, o time da BB é fácil. É fácil? É fácil. Ó, o que você tá falando, Cidão? O time da BB é fácil. O do Gidenal que vai... Não, o Gidenal nós já passemos, perdemos. Já passou. Mas só que vocês pegam o time do... Não, não, passemos. Não, vamos pegar o Gidenal ainda. Vocês pegam o time do Pão também. Não, o do time do Pão nós perdemos. Mas é... Vai pegar o time do Gidenal. E aí, dá? Dá, lógico que dá. O Gidenal é moleza. Também? O Gidenal jogando na lateral esquerda, hein? Pá, imagina... Regi, Gidenal, Sérgio, Jão. Quem são esses caras aí, rapaz? Eu vou parar que eu não tô aguentando aqui, não. Aonde eles jogaram? Tá misturando aí, papai.